Opa, fala, tudo tranquilo? Roma! Nós estamos nas terras proibidas, a caminho da montanha dos gigantes. Eu vou colocar o marcador aqui, que é onde vai estar o elevador. Ali ó, a Melina marcou pra gente no mapa. Esse aqui é uma área mais intermediária, essas terras proibidas, mas tem um... Uma cavalaria aqui da noite, que fica logo no comecinho. Vamos passar pra noite pra poder pegar ela. Aí. E um gárgula no final, assim, de item. Vai ter bobagem mesmo, cara. Item não vai ter muita coisa não. Tem uma pedra de forja, eu acho. Sete ainda. Então, vamos diretão mesmo. Olha, o cara veio no stealth. Cadê a cavalaria? Não pode misturar com esses bichinhos, vai. A pedra de forja tá pra esse lado aqui. Ninguém? Tá lá, tá lá. A cavalaria lá, ó. Vamos usar o R2 aqui pra ver. Conversa, fiada, velho. Pelo leitei no vento. Ah, ele ainda... Ele ainda... Conectou o ataque mesmo assim. Eu apertei, velho. Tá roubando. Uai, você vai ficar desse jeito aí, velho? Ah, é, ele... Ele faz... Ele dá... E aí, agora eu saí. Eu saí só pra poder tomar uma na lata. Ele conectou o outro golpe. É o fio de um rapariga mesmo, né, velho? Seja homem, velho. Morreu? Por que que ele morreu, velho? Corte fantasma, tá aí. Nossa. Pegou sangramento? Foi? Eu nem vi. Porque geralmente ele cai no chão e... 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 E ainda tem que enfiar a arma no peito dele. Não tô reclamando. Tá bom demais. Morreu, morreu. Isso! Eu também morro. Nós estamos chegando no final do jogo e até agora ninguém me matou de forma legítima. Foi tudo... Foi tudo isso aí, ó. Buraco. Olha o monte de bichinho. Foi tudo buiaco. Não é isso aqui. Engalaçado. Eu achava que tinha pedra de forja. É meio que só uma. Só uma mesmo. É essa. É essa. Tá aí. Dentro da boca da caveira. Ah, sim, semente. É porque a gente já não precisa mais dessas sementes, né? Mas tem semente aqui. É tudo pote aqui, ó. Do frasco. Olha o gárgula vindo. Gárgula. Ah. Não vou matar, claro, mas... O esquema é aqui primeiro, ó. Cadê ele? Ah, muito bem. Já começa errando. Nossa, tirou muita vida isso aí, hein? Nossa, vai. Ele tá dando muito dano, ó. Tem alguma coisa errada aí, velho. Quer Kuna? Não tomou bastante dano, não, velho. E aí? Bixi. Bixi é bruto. Como assim? Eu esqueci. Vem perfeito. Para aí, para aí, para aí. Retweet. Vamos lá. não estou ouvindo nada legal aqueles golpes da milicentia vai peba ai fácil demais nem pote usei nem pode haver as lâminas e baixado negro nem precisou, vamos dar um level A 119 mil arcano vamos falar com a vé véia dos dedos você, você, turn back ahead lies the land of the giant's flame and the way forth is forbidden hear me the burning of the aired tree is the first cardinal sin doing so, will unbind the destined death and slay the world itself who would dare put you up to such a task most certainly not the fingers ta ai, é aquele esquema né a gente foi la pra entrar na arvore e não deu, então a gente queima mas a gente queima vamos usar o elevador aqui e aí o A CIDADE NO BRASIL 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 Oito. Ok, não tem necessidade de fazer isso, sinceramente. Ignora, ó, tem mais ali. Nossa, tem mais dois, velho. Aqui. Tempestade de gelo desarmar. Mas é isso que importa aqui nessas ruínas. São os dois itens chaves. Bom, talvez com a arma pesada e tal, mas... Não é uma porção do bicho quebra não, velho. É com alguma cinza diferente e tal. Vamos voltar na mesa redonda. Pra poder ver... A Ushigatana. Vamos lá, mesa redonda. E é claro, a gente tem aqui um diálogo com o esquema da queima da árvore aqui. Com os dois dedos. No matter for me. Mas você... Como você nunca vai conseguir esperar? Meu... Meu... Por favor! Isso não é o domínio de mereiros. O cair do árbitro é o primeiro cardinal de Deus. E você diz que você busca o poder da Rune de Death, também? O Rune de Death vai por dois nomes. O outro é Destined Death. A Shadda Forbidada, que foi levada da ordem do Ouro em sua criação. Enleadir o Rune agora seria inestimável. Os dedos nunca permitiam. Nem com a greater will. Mas aqui estamos. Os dedos dormidos. Severem o nosso link com a greater will. O Reino e toda a vida em ruínas. Impossível eventos transpirem. Seguindo o cano dos dedos. Quem quer dizer que o cardinal de Deus deve ser o cardinal para sempre? Seguindo. 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 A armadura de espinhos e tal E é claro As lembranças do Morgoth Aqui ó Tem essa arma que é de Arcano Parece que ela é muito boa Eu nunca usei Coloca aí nesses comentários se você já usou ela Parece que ela é boa Ela é destreza Arcano ali ó E esse aqui Ok E as outras lembranças também né Magia e tal Muito bem Vamos colocar essa katana no máximo 25 agora Vai até destravar o troféu Na verdade não ó Falta pedra de foja 8 Pra poder deixar ela Mais 24 Então pular pro 25 Calma não, tudo bem Faltam 4 pedras ali né 4 pedras Vamos entregar o sino E o objetivo é pegar a Rio de Sangue Que aí fecha né Acho que é a melhor espada pra Arcano Mandais pelo menos Oferecer o sino e Isso, até mais 6 Dá pra colocar até mais 18 a arma então Que é o mínimo Lá pra montanha dos gigantes Até mais 18 O próximo sino é que habilita aqui O 7 e o 8 Volta pra lá então Aqui ruínas de zambor E que é bem reto mesmo Não tem muita Muita item espalhada assim Pelo mapa Mas nós Nós já vamos pegar Não vou parar mais assim não Sai vazado Nós já vamos pegar Tem uma masmorra ali Vai tá até apontando É esses pássaros aí Velho Borboleta Isso, mas a masmorra tá por aqui Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Olha lá Eu não me lembro É tumba né É catacumba É catacumba Pelo formato ali É catacumba Tumba em cima A tumba é foda Ah essa daqui é Tem essa Opa Nós temos um Alguém aqui Com raiz da morte A gente entregou Todas Entregou né Nós entregamos Entregamos todas as raízes Da morte Mas tem alguém aqui Que tem uma Nós entregamos 6 São 9 Falta 3 Acho que é isso Ó Ó o rapaz aqui É É É É É É Não matou Vai Vai Tumulo 7 Eita Eita Hum Tem nada Tem nada Tem nada Tem que ver se tem embaixo do elevador Deixa eu ver Lá Ah tá Tem isso aí Tem isso aí Tem isso aí Tá vindo Tá vindo Tá vindo Ó Até que é a porta do chefe E tem a descida né Só que tem um outro elevador aqui Vamos descer então Pra ver Muito bem Ai Tô ligado Dessas tumbas da montanha Vem Essa merda Desses gatos Aí ó Esses cachorros Nem gato É cachorro Tem um monte Desses aí E é de E é de Pedra né Caraca Velho Boi Bom Pelo menos tem uma estátua de Maricá Aqui Então Pelo menos Né Esses Esses Cássicos Ó Não vale a pena Perder demais Nesses bichos Aqui vai Sinceramente Eu sei que você tem Um porrete aí Que dê bastante dano É um saco Vai Tem muita vida Ah Bate Meio que Ok Não tem Escafatória Então Tem que matar Muito bem Eita Vai Ah Agora foi Quebra postura Proveio Aê É chato Que sua Porra Velho Excelente Tudo isso Provegar Que aí É oito Tudo bem Tudo bem Aê Aê Se dá pra subir Aqui Não tem nada Então Deixa aí Mesmo Mais um Vamos lá Sete Outro Só tem Só tem ele Esse aqui Esse aqui É de espada Ah Brincou Zoou Vai Pegar o Negócio Aqui É É É cinza Dá pra Matar Como não dá pra Matar E aí Ele tá vindo Ah Agora perdona a farofa Não vai vir Problema é Temo Então Vambora Conversa Fiada Pega Cinza E vaza Agora vamos Pro percurso Normal Lá embaixo Só vou pegar Cinza Opa Nossa Senhora Ok Ok Vamos ver Se tem Embaixo Aqui Aqui Não tem Pra frente Mesmo Olha os Jarros Ixi Mas aí Também Tô Lerdando Demais E Preso Ali Vai Não Tá Aqui Os Camor Vou De Ai Cara Será Que Essa Daqui É Aquela Dungeon Que É Repeteco Vai É Cara Essa daqui É Foda Vai E Eu tô Sem 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 Frasco São Três Andares Curto Só Primeiro Tem um Pequenininho Ali Né Vamos Subir Aí Tem Essas Pacaradas Aqui Galerinha Aqui Uma descida Um Grandão Ali Só vai Ter descida Né Então Pega Aqui Desce Pegou Aqui Já é Uma Outra Dungeon Aqui Já Uma Outra Dungeon Não Já é Uma Uma Outra Sessão Diferente Ó Tá vendo Os bichos Que explodem Ali embaixo Não Tinha Isso Quando Eu Passei Ó Lá Vou Colocar Flash De Fogo Será Que eu Consigo Explodir Ele Consigo Beleza Já é Uma Outra Ó Ó Ó Ó Ó Já consegui Explodir Ele Ó Beleza Já é Uma Outra Sessão Tem Um Elevador Provavelmente Embaixo Vai ter Alguma Coisa E Tem Pra cá Mesma Coisa Então Continua Pra cá Ó Lá No fundo Já não é o pequenininho É um grandão Tá vendo É foda Essa daqui é foda Fiquei um tempão Pra navegar Nesse aba E atrás dele ainda Não tá A O negócio Pra abrir A boys fight Não Sai vazado Sai vazado Que eu tô com Sem frasco Sobe Mesma coisa Né Marro Menon Ó É um grandão Tem um outro ali E a queda na janela Já é uma queda diferente Ó Não Acho que era Não Tá certo É isso Ó Ok É pelo elevador Embaixo tem É um outro Gata Nesse aqui Véio Vai tomar No meio do Toba Olha Sai daqui Rapaz Aí Embaixo tem Ó Só que eu tô morto Véio Esse que é o foda Pronto Abrir o boys E aqui Embaixo É Volta pro começo Ó a plantinha lá Os bichinhos aqui Ó E o elevador Abriu o boys É claro Eu vou voltar Né Porque Ó como é que tá Ali em cima Vamos voltar E o que ficou pra trás Foi só Lírio Alguém me corrija se eu estiver errado Aí Eu vou pegar o elevador Pra cima Né Beleza Vamos pro boys Agora Passar diretão Eu nem sei Qual que é Ah Vai me perdoar Mas eu não vou matar vocês Não É isso que eu ia falar Só que eu Tenho que ir Pro lado certo Né Caraca Ai Aqui Vamos ver Quem é As resinas Aqui Ah É um daquelas Árvore inflamada É Eu dei o especial Né Eu dei o R2 Morri Já não morri Beleza Mentira Já era Agora escapei Morri Morreu Semente E Sino Então é o sino As cinzas E a semente Aqui nessa Tem mais coisa E as raízes E as raízes da morte Volto pra entrada Muito bem Essa foi Apertada Aqui pra mim Porque Sem Sem pote Mas Mas de item Nói Aí tá 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 aloprando Beleza Agora vamos usar nós dois Ele ganhou Ele ganhou Mas é porque Tava de noite Aí tava muito escuro Não dava pra ver nada Vamos de boa aqui Pegando esses caras Um por um Ah, não dá Ele veio Ok, então Isso Bate por trás da parede Não tem coisa mais Dark Souls Que isso aí Venha É, não dá Tem que Tem que ser de um por um Vai pra bosta Vai pra bosta Pronto Pronto Apela logo com ele Vai Morreu É um chicote Um chicote Esse aí Esse aí eu acho que ele não dá respawn Não É É Um outro único no mapa E E Sarsas Da punição Excelente Peguei os potes Tô de volta Ah, dá pra ter Dá pra ter Summonado Ah, eu sumonado Foi Kuna Que é mó zoeira Colocaram Um golem Bem ali Arqueiro Eu tenho anotado Aqui Pra poder Mandar atirar A próxima vez Que eu falar com eles Vamos mandar atirar Esse golem A gente não tem paz Um segundo É o tempo de terarquia E mago Jogando coisa na nossa cabeça De jeito maneiro Vai Arrancar fora Esse rapaz aí Olha lá Eita Machucou Como é que vai Maldito É um maldito mesmo Nossa Foi só uma Foi só uma Vé Runa dourada É São poucos Como eu falei São poucos Os itens Que são assim Meio que Espalhados Temos um aqui Algo não macio Aí Bicho tá Batendo de volta Pera sombria Oito Sobe então Geraldo que tinha Tipo uma graça Aqui Milicente Tava por aqui Milicente vai Estar por aqui Em algum lugar É uma graça Vamos ver no mapa É Tava Mais um E aí Olha lá Olha lá É a árvore saca lá da Malenia lá e tal E em cima vai estar o Escriba com a máscara Em cima na ponte né Vamos reto, vamos reto porque vai já ter uma outra graça ali na frente O que eu quero mesmo é pedra 8, vou poder colocar mais 25 na Mojigatana Daí a gente vai lá e pega a Rio de Sangue, fechou O Mojigatana com a Rio de Sangue já está excelente Vamos para cá, para esse lado Ai nós vamos ter mais uma Raiz da Morte ali em cima Tem um marinheiro lá, aí fica faltando só uma Que eu não lembro já que está, mas quando chegar perto eu lembro Isso aqui tem uma semente Uns golems e tal Ah tem que puxar o gole para poder quebrar aqui Vamos puxar ele Isso vai, mata o seu amiguinho Mata o seu amiguinho aí Nossa, deu 7 mil O bicho ainda está vivo ainda Pense no rapaz que tem vida O bicho tem vida com essa porra Chega, 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 chega Vai, você acredita que o bicho não vem? Pentelhagem da porra O bicho ele para no meio ali, ele não vem Ah, muito obrigado, muito obrigado Ah, agora você decidiu atacar Agora ele decidiu atacar É pedra 7, infelizmente é pedra 7 O bicho não estava vindo de jeito Ah, eu tomei a porra do pote Errado ali Ele não estava querendo vindo de jeito Maneira Ali a graça O que nós temos é um dragão aí no meio Do lago Dragão de gelo Dá o level up 28 de arcano Bom, vou fechar o vídeo por aqui Primeira parte das montanhas, né A dungeon ali É complicadinha, velho É complicadinha Eu achei que a tumba é que fosse assim Com 3 andares diferentes e tal Parece que são iguais Com uns detalhezinhos diferentes, né Mas aqui no começo é bem Bem tranquilão mesmo Não tem assim nada para pegar mesmo, não Vem para cá subindo Aqui é o castelo onde vai estar É o castelo do Onde vai estar o medalhão É o castelo do sol, se não me engano É, tem a coeste da Latena É lá do começo do jogo E no caminho tem o pássaro da morte marinheiro Mansão vulcânica aqui Tem a coeste da água viva bem aqui A gente faz No mais é bem simplão mesmo Não tem muita coisa assim não Pelo que eu lembro Pegando o mapa aqui Já é a área final Para o gigante de fogo Matando o gigante de fogo Pula para o último mapa Do jogo Claro que nós vamos fazer Essa parte aqui, né Ainda tem a Malena lá e tal Enfim Deixe aí na descrição de comentários Como sempre As dicas cabalosas E a gente se fala na próxima Um abração Falou, tchau 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 Tchau